Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Ovo Player e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa seriezinha Minecraft Hardcore, meu parceiro! Dia 5! Dia 5 sobreviveram no modo Hardcore, modo amplificado, onde no último vídeo, mano, na moral, fizemos uma construção Mega Blaster, inclusive dá pra ver a silhueta dela, olha só, vai assistir, tá muito top! E, cara, eu tô dando uma explorada aqui pelo oceano, tentando encontrar isso daqui, ó, véi, um navio naufragados, mano! Eu quero ver se eu consegui encontrar minérios, eu tô desesperado! Atrás de diamante, mano, eu preciso muito encontrar, será que tem mais algum baú aqui? Eu tô ligado que nesses navios geralmente tem minério e tem um baú de comida também, não tem não? Que eu lembre, tenha, véi! Eu só não sei se nesse todo destruído, destroçado aqui terá! Bom, de qualquer forma, eu dizia que estou atrás de diamante porque eu preciso craftar uma mesa de encantamentos. Na realidade, ela vai ser extremamente importante pro episódio de hoje, na real, ela vai ser crucial, eu diria, mas eu acho que é só isso, velho, eu tenho só um diamantinho mesmo. Putz, eu queria tanto uma batatinha, pô, eu queria tanto uma batatinha, velho! Eu já quero aproveitar também e coletar todas as canas de açúcares, açúcares, açúcar, que eu ver ao redor da minha base, né, que tem um pouco lá, tem um pouco, tá bom, velho, eu acho que isso aí tá, 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 tá bom, não precisa muito não. Não precisa muito não, porque depois do episódio de hoje, cana de açúcar nunca mais será um problema. Cara, eu tenho dois objetivos hoje, primeiro deles é fazer uma farm de cana de açúcar, que é mega simples, e a segunda é fazer uma farm, de certa forma, farm manual de vaca. Primeiro porque isso vai sanar o meu problema de comida, e segundo que isso vai sanar um problema que ainda é maior, que é couro, que eu preciso pra poder fazer as estantes pra mesa de encantamento pegar nível 30. Mano, depois que eu tiver esses dois itens sendo farmados, cara, nossa, nossa senhora, vai ser perfeito, velho, porque aí sim eu poderei ir atrás diamante, diamante fazer ferramentas e armaduras melhores, poder construir mais, poder fazer projetos mais loucos, matar o endertrug, mano, só sucesso, meu parceiro. Eita, pega, já tem um barco aqui, mano. Nossa, tô colecionando barco, tio. Ó, vou aproveitar aqui, ó, e plantar lá, cana de açúcar. E cara, como eu dizia pra vocês, no último vídeo da série, eu fiz uma construção muito louca, que é basicamente um barco, meio que atolado na montanha, e cara, na moral, ficou muito bonito. Eu me surpreendi, na realidade, com o que eu consegui fazer, fiquei admirado, porque eu tava sem ideia, e ao mesmo tempo consegui fazer algo que, na minha cabeça, ficou muito bom, velho. Eu posso estar totalmente iludido aqui, mas pra mim ficou muito legal. Tem que contar que a gente também explorou o nether e conseguiu alguns recursos muito bons, velho. Ó, mas o que eu queria aqui era nether quartz, e eu também queria ver se eu tenho algum ferro. Hum, hum, já tô até vendo onde isso vai me levar. Não, de novo, não, eu não acredito. Ah, velho, todo dia uma mineração de ferro diferente. Mano, eu andei procriando as galinhas, eu tô percebendo que tem muita galinha aqui, velho. Muita, mas muita. Inclusive, se liga só, se eu entro aqui dentro e dou uma andada de boas de leves aqui, ó, só uma passeada, olha o tanto de ovo que eu pego. Isso significa que os funis aqui dentro estão lotados. Sendo assim, tendo muito ovo, eu imagino que... Hoje nós comeremos frango, meus amigos. Liga só, nossa, tá lotado mesmo, tio. Uh, nossa, deu quase um pack, mano. Quase um pack de franguinho. Uh, 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 uh. He, he, boy. Nossa, eu nem acredito que eu vou comer uma coisa diferente. Mas na realidade, vocês sabem o que é isso? Isso é progredimento, meus parceiros, estamos progredindo. Ok, vejamos, meu baú de minério, eu tenho mais um diamante e só, eu não tenho ferro aqui. Putz, feels bad, mano. Ok, vejamos, eu tenho livro... Hum, não. 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 E... Ahn... Não, mas eu tenho couro, velho. Dá pra mim fazer um livro aqui, né? Olha, aqui tem dois ferros. Ok, vejamos aqui. Com essa quantidade de ferro que eu tenho, eu consigo fazer 11 pistões. Sendo assim, a gente pode fazer uma farm de 11. É, não é grande coisa, mas tá bom. Vai, por hora tá legal. Vai, sendo assim, eu precisarei também de 11 blocos observadores. Hum, falta o redstone. Putz, será que eu tenho que vencer pra minerar? Nossa, velho, eu literalmente tô escasso de recurso, olha isso. É que também se você parar pra analisar, eu nunca tirei pra progredir na questão de recurso. Ah, eu vou ter que minerar. F. Não, eu não queria mais ter que minerar todo dia, toda hora. Mas bom, se tudo der certo da maneira que eu espero que dê, talvez essa seja a última vez que eu vou minerar sem recursos bons. Na real, penúltimo, né? Porque eu vou ter que minerar pra pegar diamante, pra daí sim ter recursos bons. Ah, vocês entenderam, vai. Hum, pegar um cadinzinho de madeira, graveto, carvão, fazer tocha e partiu. Hum, pegar um cadinzinho de madeira, graveto, carvão, fazer tocha e partiu. Hum, pegar um cadinzinho de madeira, graveto, carvão, façada e partiu. Hum, pegaram um cadinzinho de instagram. Mano, eu tenho uma confissão pra fazer aqui Eu encontrei mais diamante Do que redstone Como isso é possível, velho? E outra coisa, eu percebi que eu não tossi a minha cama Oh my god, eu não faço a menor ideia Se tá de noite ou se tá de dia Pelo amor de Deus, não esteja de noite Não esteja de noite, não esteja, só não esteja de noite Eu só queria que não estivesse de noite Por favor, por favor, não De noite não, não, ninguém gosta da noite No Hard Decor, todo mundo gosta de dia Dia, dia Vai tá de noite, quer ver? Só porque eu quero que esteja de dia Vai tá de noite, quer apostar? Trintão, trinquenta Tá de noite Desgraça, vou ter que ficar na caverna agora Ai, ai Mano, aproveitei que tava de noite mesmo Coloquei a fornalha na frente Fiquei esperando passar a noite assando minhas coisas Pô, aproveitar o tempo é o que há, gente Vai, só terminar de assar esses dois ourinhos A gente já vai lá pra cima Checar como é que tá Só não tem a Creeper aqui por perto Sério, por favor, não tenha, mano Eu não quero ter que arrumar cenário destruído, explodido por Creeper E talvez perder a série Hardcore Por favor, mano E tá lá, velho Show de bola Quebra a fornalha Não tem a Creeper Não tem a Creeper Não tem? Ui, tinha um ali me esperando vagabundo Uh, mas deu tudo certo Tudo certo Nice Mano, que alegria, velho Eu morro de medo de deixar ficar de noite Não por conta de ter monstros e tudo mais Mas sim porque, cara Os Creeper ficam na mutoca, velho Esperando qualquer momento pra explodir a sua base Seria trágico eu perder uma construção aqui no mapa, velho Ficaria muito bad Bom, de qualquer forma Consegui bastante redstone Consegui bastante ferro Encontrei vários diamantes Onde eu já salvei as coordenadas Pra futuramente a gente ir lá coletá-los Com fortuninha Nice Meu franguinho já tá assado E bom, vamos lá Agora que eu tenho recurso Eu vou fazer um pouquinho mais de pistões Eu tinha 11 Agora eu vou querer 16 Eu também vou precisar de 16 observadores E eu acho que é literalmente só isso, velho Porque se liga só O sistema que eu tô pretendendo fazer É um sistema mega simples Mega, 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 mega simples mesmo, meu parceiro Primeiro, a gente vai ter um bloco qualquer Em cima desse bloco aqui a gente vai ter um pistão apontadinho assim, ó Bonito E pra frente aqui a gente vai ter um observador olhando Então ele vai tá olhando pra lá, ó Se liga, ele vai tá analisando Bom, a gente vai ter um bloco aqui atrás do pistão E aqui em cima a gente vai ter um pozinho de redstone Velho, é só isso aí a nossa farm É ridiculamente fácil Aí o que acontece? Basicamente, nós teremos uma cana de açúcar apontada aqui E essa cana de açúcar vai crescer E quando ela chegar aqui na frente Vapo Ela é quebrada E assim a nossa farm funciona, basicamente Claro, não é a mais eficiente do mundo Mas ela vai funcionar perfeitamente agora Desgraça! Minhas ferramentas tudo para agora Deixa eu ficar quebrando, mano Aí, na boa Não tem alguma coisa que eu não aguento mais Essa ferramenta quebrando De vez de curiosidade, deixa eu ir uma parada Estatísticas, itens, quebrados Mano, eu já quebrei 15 machados 13 picareta Meu Deus! Eu preciso de itens de diamante, né, Derita? Por favor Não aguento mais Bom, o que eu preciso fazer agora é o seguinte Eu preciso encontrar um local onde eu vá fazer a nossa farm Eu acho que eu quero fazer aqui dentro Na parte mais baixa do nosso convés do navio, né? A questão é Aqui, ó lá Eu acho que eu vou fazer aqui, mano Vou aproveitar que tem essa parte Vou utilizar o casco até como decoração dela Se pá Na real eu quero que fique pra baixo da terra, né? Mas eu posso botar uns vidros aqui em cima Eu posso ver a farm funcionando Vai ficar da hora Dessa altura aqui tá excelente Bom, a gente vai precisar só ter um espaço maior Se brincar Deixa eu ver Um aqui, aqui, aqui E a água passa aqui Bom, na teoria É, na teoria eu vou precisar de mais dois blocos de espaço E aos pouquinhos tá tomando forma, galera Tá ficando bom demais Eu acho que vai dar pra fazer a farm perfeitamente aqui Eu vou botar uns vidrinhos pra gente poder dar uma analisada por cima Eu acho que eu vou ter que ir até o Nether pegar algumas glowstones Pra poder fazer alguma decoraçãozinha É, mais eficaz no quesito de iluminação Com tocha vai ficar feio e não vai ficar tão bom, né? A glowstone ela ilumina bem Ó, aqui nós teremos então A soul sand Ou melhor, a areia normal Soul sand Aqui a gente vai ter uma aguinha escorrendo Perfeito Ela vai até aqui Pimba Ok Esse canto aqui não vai ter não E vejam só Ó, aqui nós teremos a sugarcane plantada, mano Dessa forma aqui Aqui nós teremos os pistões Esses buraquinhos eu deixei pra tentar colocar glowstone depois Faltou dois pistões Tem problema não? Aí já resolve rapidão Então eu deduzo também que vai faltar dois observadores Ele E bom, aqui em cima a gente vai ter os nossos observers analisando o canto de lá, ó Bonito E aqui em cima a gente vai ter redstone Assim toda vez que a cana de açúcar crescer Vá, pô, funciona tudo Uai, tá indo lão, vá E mano, é basicamente isso aí, véi Não tem segredo não, tio Farm de cana de açúcar mega simples Bom, a única coisa que vai faltar eu colocar são as iluminações Mas isso aí fica mais depois Depois eu me preocupo com isso Bom, o que eu preciso fazer agora é o elevador de água Que vai levar a nossa sugar cane até lá em cima Pra poder resolver isso é muito fácil, muito simples Easy eu até diria A gente precisa ter um buraquinho Que no caso será aqui Será aqui mesmo? A gente precisa que ele esteja tampado Então bota a broca E eu preciso de uma fonte de água Ó, e aqui eu preciso ter a soul sand Assim Bom, eu preciso barrar a nossa água que vai vim daqui pra cá Com placas Hum, o problema é que eu acho que... Ah não, peraí, eu posso quebrar aqui? Aí essa mesma água vai até lá, ó Véi, GG Pô, peraí, eu errei aqui, mano Eu precisava disso aqui, tá errado Agora tá certo, boa Ok, então a gente vai barrar a nossa água aqui Aqui, aqui, beleza Isso é pra gente conseguir fazer o elevador de água com soul sand, mano Botar um bloquinho d'água lá em cima Ele vai escorrer Eu tiro esse bloco daqui Também, também, também E voilá Pegamos até a cabine Ó, deixa eu ver até onde isso vai levar E voilá, mano Perfeito Nossa, bom demais Bom, nesse caninho aqui é onde vai chegar os nossos itens Então eu preciso armar aqui um armazenamento Pra isso eu vou precisar de baús E funis Tá o baú Funilzinho aclopado E a água vindo até aqui Eu só preciso barrar que essa água caia, né? Aí, ó Show Perfeito, mano Bom, só que o nosso elevador de itens Ainda não tá funcionando Porque a soul sand não tá criando aquelas bolhas, mano Se liga Não tá dando certo Porque não tem uma corrente de água infinita aqui Então o que a gente tem que fazer é muito simples agora A gente só vai plantando essas algas Até o topo Aí, perfeito Volta quebrando E a nossa soul sand cria o elevador de água com as bolhas Perfeito, mano Agora é hora do teste pra ver se realmente tá funcionando Não tem nenhum item aqui dentro Tem alga Agora não tem mais nenhum item Digamos, então, que a nossa cana cresça Vapo Cai na correnteza Uh É levado pra lá E... Chegou no baúzinho, velho Top Bom, eu vi que uma caiu aqui em cima da areia O que me fez pensar que provavelmente essa farm vai ter um pouquinho de desperdício Mas tudo bem, velho Como isso aqui vai funcionar pra sempre Mano, desapega Bom, a única coisa que falta agora é eu catar glowstone pra colocar nos buraquinhos E a gente tem uma iluminação mais top 10 Bom, vamos lá Vamos tentar ser o mais rápido possível pra não tomar o tempo do senhor Nether Você tá doido, meu filho? Que isso, que agressividade é essa, meu parceiro? Vamos meter o... Nossa senhora Sai fora, mano! Para de gibrar! Desgraçado Que isso? Que agressividade? Mano, eu não posso esquecer que esse fogo azul queima muito mais que o fogo normal, velho Ok, glowstone, glowstone Vem, vem, vem Vem Vacilão Oh, oh, peraí Hum, eu não trouxe nada de ouro, velho Hum, e olha onde é que tem glowstone Hum, e olha onde tem esqueleto Ok, é arriscado, mas eu vou tentar ir o mais safe possível Uh, vambora Opa, opa Peguei Cadê o esqueleto? Esqueletos mil Boa Uh Ok Consegui catar aqui Mano, 30 glowstone Tá ótimo Vamos voltar pra casa E show de bola, meus amigos Agora sim, a iluminação da minha farm de cana-de-açúcar vai ficar top 10 E mano, na moral, a iluminação da farm de cana-de-açúcar é muito importante Porque assim como qualquer outra planta do Minecraft, ela depende da iluminação pra poder crescer mais rápido Então quanto mais luz, mais ela cresce rápido Bom, até o final do episódio eu imagino que elas vão crescer e me render bons frutos E conforme ela for crescendo, eu já vou completando o que falta Top Bom, agora que a gente já resolveu o problema sobre as canas-de-açúcar, tá na hora da gente resolver o problema do couro, mano E pra resolver o problema do couro é um pouco mais complicado Primeiramente, eu vou precisar fazer a minha Enchantment Table E com a Enchantment Table eu vou tentar descolar um encantamentozinho especial, mano Pra minha espada, beleza Enchantment Table, Lápis Lazuli Já tenho mais Lápis Lazuli aqui, boa Cara, eu vou fazer até uma espada nova pra ter certeza de que ela vai durar o máximo possível Então tá aí a espadinha Boa, meu garoto Bota a Enchantment Table Pelo fato da gente não ter estante, infelizmente eu não vou conseguir pegar nível 30 Mas, ainda assim, pode ser que eu consiga pegar um encantamento bom Ah, não Eu vou gastar na minha armadura, que eu acho que na armadura vai dar bom, hein Vai lá, vai encantar em Aquaffinity Boa Proteção 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 Eficiência Sharpness Eficiência E infelizmente não vem o encantamento que eu quero, hein Não tem problema não Eu tenho mais 26 níveis de experiência pra gastar Só que antes eu vou precisar fazer uma pedra de amolar Pra poder tirar os encantamentos ruins, velho Eu só não me recordo como que grafita esse desgraça desse item Bom, parece que é com slab de pedra Calma aí Calma lá Vejamos bem Onde está Preciso de madeira também Aqui, grindstone Boa, garotinho Bom, agora é questão de sorte E... Pior que não veio, mano Nossa senhora O que eu tô querendo aqui é o encantamento de saque 1 Se eu tivesse encantamento de saque 1 já tava de ótimo tamanho Pra mim conseguir formar um pouquinho mais de carne e couro, velho O problema é que talvez nesse grau de encantamento que eu tô tentando pegar Que é o nível 1, nem venha o encantamento de saque Talvez seja tipo hiper raro ou até mesmo proibido De qualquer forma, eu vou até a Monster Trap de XP Tentar de um jeito ou de outro conseguir esse encantamento Se eu não conseguir, velho Aí, deixa quieto Esquece a fita aí Mas eu vou tentar Eu tenho 44 tentativas Vai, cai aí pra nós Bom, eu gastei toda a minha lapso azul e infelizmente não veio o encantamento de saque O que eu tô deduzindo é que talvez nos níveis mais baixos Ou seja, sem a estante Não venha o encantamento de saque Ou seja, algo proibido do próprio Mine De qualquer forma, eu ainda peguei uma espadinha com Sharpness 1 O que é bom, ajuda a matar as vaquinhas mais rápido Top Não é o que eu queria, mas vai servir No entanto, o que eu preciso fazer agora É separar um espaço grande pra levar todas essas vacas Porque sério, elas vão virar muitas Já separei todos meus bloquinhos de terra Meu trigo Tá na hora de começar o show, meus amigos Simbora Música 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 Não tem como você fazer uma criação gigante de vaca Sem antes ter uma grande plantação de trigo, meus amigos Então pensando nisso, cá estou eu na maior plantação de trigo já feito pelo senhor Apu Olha o tamanho disso aqui, rapaz O bom é que tá me rendendo muito trigo E eventualmente só tem que ficar coletando, velho Eu boto pra coletar aqui de boa, suave, sossegado Mano, se liga o tanto de trigo que tem plantado aqui, velho Se isso aqui não me render item suficiente Pra eu poder fazer as minhas estantes de livro E poder conseguir encantamento nível 30 Tá, eu não sei o que vai, velho Via de curiosidade de vocês, demorou em torno de uma hora e meia Pra mim conseguir ter plantação nessa área inteira Mas ainda assim tá muito bom E nesse meio tempo já me rendeu alguns trigos, velho Olha isso, minha meta é lotar esses dois baús aqui de trigo Vai demorar Não, talvez só o primeiro, vai O segundo não precisa não Eu ainda fiz aqui um sisteminha Porque a partir do momento em que eu já plantei semente em tudo Não tem mais pra que eu guardar, né Então eu pego toda a semente, jogo no baúzinho Joga no funil, joga na composteira Que automaticamente faz bone meal pra mim E joga dentro desse outro baú aqui, ó Tá farmando bone meal, velho Bão demais Mano, com esse tamanho todo de plantação Tá muito mais simples de farmar trigo Porque o tempo todo tá crescendo uma plantaçãozinha Eu só vou quebro, replanto Sigo andando, colho aqui, ó Já cresceu outras Eu já vou, já colho Já vim pra cá, ó Tem umas grandes aqui E vou coletando E rapidinho, rapidinho eu vou botar aquele baú com certeza Afinal de contas, não tem como a gente farmar tanta vaca Sem ter muito trigo, né, velho Como é que a gente vai procriar os bichinhos? Não tem o farm de bone meal? Vai na raça Plantação de trigo 0% automática, eu diria E mano, levando em consideração que eu não tenho farm de bone meal Não tenho itens de diamante Não tenho recursos Esse é um projeto que eu diria colossal Pra quem tá começando no Minecraft, velho Pra, tipo, quem tá startando o jogo Pô, fazer uma plantação desse tamanho aqui, velho É trabalhoso, pô Não é algo tão grande Mas ainda assim é trabalhoso Eu resolvi fazer em cima do oceano Porque eu não queria planar a minha ilha E nem queria fazer uma plataforma em cima da ilha Porque embaixo nasceriam monstros Então não seria inteligente E no oceano depois eu só quebro, né, velho Eu só quebro essas terras aqui Deixo tudo cair no oceano A água volta a ser infinita Porque é o oceano Tem água pra caralho Além do que é 100% seguro Não nasce monstros embaixo Olha isso, velho Não dá nem tempo de coletar tudo Já nasceu outras Meu Deus Essa farm é incrível Olha, cresceu outra aqui O único problema dessa plantação gigante É que como eu tenho que ficar correndo de um lado pro outro O tempo todo Meu personagem fica com fome E eventualmente eu tenho que ficar comendo a minha comida, né Então meu franguinho já tá quase acabando Mano, rapidinho Mais dois packs de trigo pra coleção E mais um monte de semente Bom, eu imagino que nesse meio tempo A farm de cana-de-açúcar também ficou funcionando Provavelmente ela não rendeu muito Porque é meio distante Essa farm da nossa farm de trigo Mas, olha lá, ó Açúcar cane farmando, meu parceiro Mano, essa farm é muito pequenininha, velho Eu tô começando a acreditar que talvez ela não dê conta De render todas as canas-de-açúcares que eu preciso No entanto, o que me resta agora é só ficar farmando muito trigo Pra gente finalmente conseguir fazer a nossa farm de vacas colossal Porém, infelizmente, eu vou ter que deixar pra fazer só num próximo episódio, meus queridos Então se vocês curtiram esse vídeo e estão curtindo a série Hardcore Não esquece de deixar o like pra mim Se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos E mais importante que isso Divulga a série pra um amigo seu Vai me ajudar bastante E me incentivar a trazer mais e mais episódios dela o quanto antes Mas enfim, gente De resto é isso Vou indo dessa Valeu, falows E eu fui! Tchau Tchau Tchau